Estou aqui no Congresso Nacional, onde houve as invasões e essa quebradeira, tudo, ó. Mas eu quero te mostrar algumas coisas que eu achei curiosas. Nem tudo foi quebrado, além dos vidros, a gente não vê muita coisa quebrada. A câmara, por exemplo, praticamente não teve nenhum estrago. É a parte onde... Olha o jeito que tá. Algumas sujeiras no piso, alguns danos aqui no tapete, mas as obras continuam aqui. É que se você fica assistindo só na internet, parece que tá tudo quebrado em Brasília. Mas não é verdade. Olha só as obras de arte. Elas estão aqui. Os móveis. Poxa, pessoal... Não, mas é que ninguém entrou. Entraram só até ali. Só até ali. Você tá falando que não foi arrebentado nada? Nesse lado não. Eu tô mostrando todo o Congresso. Onde que foi arrebentado? Do lado do Senado. No Palácio, no Planalto e no Senado, concorda? Concordo. E você tá mostrando o quê? Tô mostrando o lado da Câmara. As pessoas que vão colocar nos grupos bolsonaristas? É isso? Não, tô mostrando pra todo mundo. É isso? Você é de direita? Sou de esquerda. Sou petista. É isso mesmo. Você tá vendo que tá estragada a Câmara? Aqui não entrou. Aqui não entrou. Na Câmara. Mas não é o mesmo corredor? Você tá mentindo. Tô mentindo? Você está mentindo. É o mesmo corredor? Você está mentindo. Mas não é o mesmo corredor? Tem uma pessoa aqui que está mentindo dentro do Congresso. Tô mentindo. Tô mentindo que não foi danificado. Lógico que não foi danificado. Porque aqui não entrou ninguém. Mas não é o mesmo corredor que o solo? Não entrou ninguém, não. Peraí, só um pouquinho. Essa pessoa entrou ao Congresso dizendo que aqui não foi danificado. Não foi danificado. Porque aqui ninguém entrou. Ah, então desse lado da escada ninguém entrou. Aqui ninguém entrou. Exatamente. Gente, como é que uma pessoa dessa tem acesso ao Congresso? Então tá, me diz uma coisa. Eu queria entender. Aonde foi danificado? Deixa eu entender. Só pra você entender. Aonde foi danificado foi o Palácio Planal? Como é que uma pessoa dessa tem acesso ao Congresso? Sou deputado, senhora. É ser deputado? Sou deputado. Ótimo, então. Ótimo. É melhor ainda saber. Olha lá, ó. Uau!